Olá, eu sou a Nicole Rebello e hoje eu vim falar sobre o Novembro Azul. Novembro Azul é como o Outubro Rosa, só que é para cuidar dos homens. E você tem até dia 30 para postar fotos com a hashtag BiblionovembroAzul. Bom, vocês podem baixar no link abaixo esse bigodinho que representa o BiblionovembroAzul, tirar selfies com a família ou fotos sozinhos mesmo e postar com a hashtag BiblionovembroAzul que nós vamos adorar ver e postar no blog algumas fotos e a gente vai selecionar as melhores. Espero que vocês gostem muito, porque é muito legal e muito fofinho e você pode usar como acessório até para festas, sabia? Então, esse foi o vídeo extra sobre o Novembro Azul, que é uma forma, é uma ação que criaram para a gente incentivar os homens a se cuidarem, que assim como tem o Outubro Rosa, é justo ter o Novembro Azul. Obrigado.